Olá, eu sou Adriano, do Ministério Vida e Cruz. Essa é a nossa inscrição para o primeiro festival Cantos para a Mãe de Nazaré, onde nós vamos cantar a música Maria, Mãe e Mestra. Mãe de Nazaré Tradição que faz renovar a fé de uma nação que acorda e os conduz. Mãe santa e intercessora, serva de Jesus. Estava com saudade de te ver passar. Nas ruas de Belém e te agraciar. Com flores, cantos e orações. No mar de gente inspirando devoções. Te ver é um sentimento que não se explicar. O ciro é tradição que faz renovar a fé de uma nação que acorda e os conduz. Mãe santa e intercessora, serva de Jesus. Maria, Mãe e Mestra, teu povo está em festa. Vim te venerar pra poder clamar. Maria, Mãe e Mestra, teu povo está em festa. Vim te venerar pra poder clamar. Maria, Mãe e Mestra, teu povo está em festa. Maria, Mãe e Mestra, teu povo está em festa. Maria, Mãe e Mestra, teu povo está em festa. Vim te ver passar e anunciar o meu amor por ti. Maria, Mãe e Mestra, Maria, Mãe e Mestra, teu povo está em festa. Vim te venerar pra poder clamar. Maria, estou aqui. Intercede por mim. Intercede por mim. Intercede por mim.